Fabiano, com base nisso, nisso tudo que a gente falou desse começo, existe algum passo a passo para quem vai começar? Existe, olha, comece por aqui, vá por aqui ou não vá por aqui. Existe alguma coisa nesse sentido? Eu sempre gosto que exista, porque a partir do momento que você está duplicando informação para um número grande de pessoas, você tem que atuar naquela pessoa que pega o negócio mais rápido, você tem que atuar naquela pessoa que é mais devagar para pegar, você tem que atuar numa pessoa mais jovem, que entende de tecnologia, outras que não. Então, eu sempre gosto do passo a passo, que é aquele bebê de casa onde todo mundo entende. No meu caso, eu sempre desenho alguma coisa para poder ensinar nas palestras que eu faço, eu sempre desenho alguma coisa que eu já vivi. Primeiro porque é real e segundo porque é verdadeiro. Então, eu vou destrinchar em três passos. Então, se você está lá querendo, pensando em mudar de carreira ou pensando em fazer alguma coisa diferente, o primeiro ponto que você tem que ter na sua cabeça, de todos, é que você tem que começar a aprender a dizer não para o que você não quer. Você tem que dizer não para o que você não quer. Aprenda. E tem uma pesquisa que foi feita em 2018, eu tenho até o gráfico depois, em relação ao brasileiro. O brasileiro, mais de 60% dos brasileiros funcionários, eles não sabem dizer não. São funcionários que só dizem sim. Aquele funcionário que eu acho que aquele chefe, que a chefe ele adora, que é o funcionário que só diz sim, só baixa a cabeça e só realmente realiza. Ele não traz coisas novas, ele não diz não. Você se aprende dentro do teu trabalho a dizer sim, 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 por mais que você não goste, por mais que você não concorde. Então, aprender a dizer não, eu não quero esse chefe, eu não quero esse trabalho, eu não quero esse salário, eu não quero essa vida. Entender o que você não quer. O segundo passo que eu traria é você começar a dizer sim para o que você quer. Eu não quero esse salário, eu não quero esse chefe, eu quero esse novo salário, eu quero essa nova oportunidade, eu quero esse negócio. Então, dizer não para o que você não quer, dizer sim para o que você quer. E aí a coisa mais importante que eu vejo e que muitas pessoas estão começando a melhorar em relação a isso, pelo menos o que eu vejo nas reuniões online que a gente faz, entrar em movimento. E qual é o conceito de entrar em movimento? Tem muita gente, o Bianca, que fica esperando ah, é... bom, tomei a decisão, quero mudar, só que ah, isso aqui não, isso aqui deve ser aquilo, ah, me convidar pra uma reunião uma pô, tô achando que é furada, tem um negócio lá, mas putz, cara, lá não sei aonde, é outro bairro, sabe aquela pessoa que fica escolhendo aonde ela vai, escolhendo com quem ela vai falar? Entrar em movimento, gente, é você começar a dizer sim pra todas as oportunidades que batem na tua porta, todas. Tem uma reunião online que vão te apresentar um projeto, sim, eu não tô dizendo sim que eu vou fechar negócio, eu tô dizendo sim que eu vou conhecer, me apresentar sim, tem um produto aqui, sim, tem uma ideia, sim, uma feira de franquia, sim, começa a dizer sim pra tudo, porque nesse movimento, você começa a conhecer pessoas online, nas plataformas virtuais da vida, você começa a conhecer pessoas presenciais, novas pessoas trazem novas culturas, que trazem novos ambientes, que trazem novos conhecimentos, e quando você amplia a tua cabeça, ela nunca mais volta ao tamanho original. Você começa a conhecer outros mundos fora do teu mundinho, da tua profissão, o mundo fora da medicina, que eu comecei a conhecer, e aí eu conheço pessoas diferentes, que me indicam coisas diferentes, um livro diferente pra eu ler, um ambiente diferente pra eu estar, e aí aparecem as oportunidades, as oportunidades incríveis que aparecem, como apareceu pra eu poder conhecer o Sebrae, vim através de uma grande referência pra mim em relação ao Sebrae, então uma série de coisas começam a aparecer como oportunidade na tua vida, por você ter dito sim, por você conhecer coisas diferentes. Então, repetindo, aprender a dizer não porque você não quer, sim porque você quer, e entrar em movimento. Mesmo que você não saiba pra onde você está indo, entre em movimento, pra você poder conhecer o que você não quer fazer, e o que você quer fazer. Para de esperar e escolher as coisas, por mais que você vá num encontro, numa reunião, numa apresentação, que você não goste, nessa apresentação, nesse centro de convenções, você pode conhecer uma pessoa que te linka com uma nova oportunidade. Então, diga sim pra tudo, entre em movimento.